O vídeo viralizou na internet. A cena é engraçada, mas também é agonizante. A mulher está com um lado do rosto totalmente paralisado, mas ela tira sarro da situação. Se eu tampar esse lado, eu tô muito sério, olha. Era só pra ser mais uma consulta habitual. Ali no dentista. Aí a Úlida saiu do trabalho, achou que voltaria à tarde. Até tinha combinado já com a chefe, com a Márcia. Mas quando ela estava voltando dentro do carro, percebeu. O rosto estava paralisado. Somente um lado, claro. O outro estava mexendo normalmente. E aí ela resolveu gravar aquele vídeo para mandar para a patroa, mostrando que não poderia voltar para o trabalho. Mas aí você sabe como é, né? Em tempos de internet, a coisa viralizou. E a Úlida ficou conhecida no Brasil inteiro. Virou um meme. A gente encontrou a Úlida num parque. No local, isolado, sem ninguém por perto, ela pôde tirar a máscara para falar com a gente. Ah, e olha só. O rosto já voltou ao normal. Eu entrei no meu carro e eu já estava sentindo que não estava alguma coisa normal. Mas não tinha me visto, porque eu estava de máscara, né? E aí quando eu tirei a máscara que eu olhei no retrovisor do carro, eu não aguentei. Estava muito engraçado. Estava toda paralisada do lado do rosto. O vídeo da Úlida é mais um meme goiano. Goiás tem sido um dos maiores produtores de virais de internet hoje em dia. Ela não é daqui. Nasceu em São Paulo, com 13 anos se mudou para o Rio Grande do Norte, terra da família, e a dois veio morar em Goiás. Eu vim de férias em fevereiro de 2018 para conhecer uma amiga, passar uns dias aqui. Me apaixonei pelo lugar, pelo verde que a cidade tem, pelas pessoas, pela receptividade. Vi uma oportunidade de crescimento profissional também. E aí ela me convidou para vir morar com ela. Então eu voltei para Natal em fevereiro já com isso, com essa ideia na minha cabeça, que viria morar aqui. Ela não imaginava que a coisa ganharia a proporção que ganhou. A gente nem imaginava que ia ter essa repercussão toda, né? Ela postou no domingo à tarde, umas três horas mais ou menos. Quando eu acordei, na segunda-feira estava com mais de meio milhão de visualizações. E aí hoje ele está com mais de um milhão e setecentos mil. E aí depois foi para o Instagram, e alguns famosos viram e repostaram. E aí virou essa loucura, assim, viralizou muito. O primeiro famoso que postou o vídeo da Úlida para a chefe foi o Fábio Porchat. Depois dele, o negócio viralizou. O Fábio Porchat postou no feed mesmo do Instagram dele. E aí viralizou. Muitos outros famosos começaram a ver, outros famosos retweetaram. O Ferrugem compartilhou nos stories dele, o Ferdinando Show também e vários outros. Foi aí que viralizou mesmo. E a Márcia, a chefe para quem ela gravou a justificativa visual. O que será que ela achou de tudo isso? A primeira reação foi, de fato, entrar em crise de riso assim como ela, né? E chamei todas as outras funcionárias que trabalham aqui comigo no administrativo para compartilhar desse momento meu lúdico, né? Que ela compartilhou com a gente. Na firma, a zoeira é geral. A Úlida até foi homenageada pela turma. Eu falei para a minha colega do financeiro, né? Falei assim, Carol, vamos fazer uma surpresa para a Úlida amanhã. Vamos imprimir a foto e colocar lá no quadro dela de comissão. E assim, de fato, a gente fez. A gente imprimiu a foto, todo mundo entrou na zoeira. Vira e mexe tem gente virando meme por fazer graça de si mesmo. Mais de 10 anos atrás, o então menininho, Enzo de Falco, ficou famoso depois que quase comeu uma abelha. O publicitário explica esse tipo de fenômeno. Às vezes eu gosto tanto de um conteúdo, gosto tanto de um vídeo que eu quero mandar para o meu melhor amigo, para a minha melhor amiga, para a minha família, para a minha mãe, para o meu pai, para a minha tia. E acaba que isso vira uma reação em cadeia. Um compartilha para um, que compartilha para outro. Muitos, sem a intenção de ficarem famosos, acabaram caindo no gosto do povo na internet. A Úlida também pensa em seguir investindo na área. Sempre tive essa veia meio humorística e eu gosto bastante. Eu estou apostando nisso, estou estudando e pretendo sim continuar nessa área.